Como que eu faço para adaptar essa bacharia que usa a sétima corda para o violão de seis cordas sem usar a sétima? Vai ser o seguinte, ó. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei a mesma frase, uma oitava acima. Então eu atinjo aqui a nota Si que é a terça maior, depois o Fá, com notas cromáticas, pensando nas notas almas, notas dos arpejos, do arpejo de Sol 7, e depois a escala Mix Solídio na descendente, até chegar na nota Dó, que é a fundamental do meu acorde. Agora, se eu quiser também eu posso fazer o Sol 7 indo para Dó menor. Eu vou ter que mudar apenas duas notas nessa frase, que é, agora, Lá bemol e Lí bemol, que são, respectivamente, a nona menor e o Mi bemol é a décima terceira ou sexta menor de Sol 7, que é a escala de Mix Solídio, bemol 9, bemol 13, repousando no Dó menor.